Venho falar-vos de refúgios climáticos, de locais onde as pessoas se podem abrigar em horas de maior calor e de como precisamos de uma rede destes refúgios climáticos em Lisboa. Está muito calor hoje e continuará a estar nos próximos dias. Em cada ano que passa, mais dias de calor haverá nesta cidade. Atualmente temos em média 10 dias de ondas de calor por verão. O professor Alfredo Rocha, da Universidade de Aveiro, e que participou no estudo Regime Ondas de Calor na área metropolitana de Lisboa, avisou que a médio prazo teremos 38 dias de ondas de calor, a longo prazo 60, e que haverá mesmo verões, que serão uma onda de calor contínuo. Sabemos que Lisboa está a preparar-se para o intensificar das ondas de calor e das temperaturas extremas, com medidas como a plantação de árvores, sombreamento de ruas, investimento no conforto térmico do edificado ou a inclusão até de critérios climáticos nos instrumentos de exceção territorial. Medidas estas que estão identificadas na Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas e no Plano de Ação Climática 2030, que queremos depois discutir aqui também na Assembleia Municipal. Todas estas medidas são necessárias e são urgentes de implementar e têm de ser fortemente aceleradas. O que vimos aqui hoje apresentar é uma medida simultânea, que pode ser já implementada e melhorada nos próximos anos e que deve ser integrada com a restante estratégia da cidade na adaptação às consequências das alterações climáticas. As ondas de calor são dramáticas e são um problema sério de saúde pública. A onda de calor de agosto de 2018 fez duplicar a mortalidade na área metropolitana de Lisboa. Morreram duas vezes mais pessoas do que o habitual. No verão de 2003, o calor tórrido provocou a morte de 70 mil pessoas na Europa Ocidental e a onda de calor a cerca de 2 mil pessoas em Portugal. Os dias muito quentes e as ondas de calor são especialmente perigosas para as pessoas mais vulneráveis. Pessoas idosas, pessoas com doenças crónicas, grávidas, crianças e também pessoas expostas a trabalhos exteriores. Mas não estamos necessariamente seguros em casa. É sabido que Portugal tem um problema de isolamento e de conforto térmico nas suas casas. É um problema muito grave no inverno, onde pessoas passam muito frio e todos os anos morrem pessoas a tentar aquecer as suas casas. Mas também é um problema grave no verão. Segundo João Vasconcelos, da Universidade de Lisboa e das equipas do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas e também do projeto Ondas de Calor em Lisboa, Portugal é o segundo país pior da União Europeia em termos de capacidade de as pessoas arrefecerem as suas casas. E mesmo os mais ricos não o conseguem fazer, porque 38% dos portugueses vivem em casas que não são confortavelmente frescas e 98% não têm ar-condicionado. Na Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de 2017, é estimado que mais de 130 mil residentes em Lisboa serão muito vulneráveis ao desconforto térmico nas suas habitações no verão. 130 mil pessoas. E aqui só estão contabilizadas as pessoas com mais de 65 anos. O número de certo aumentará se tivermos em conta também crianças, pessoas com doenças crónicas, grávidas e outras. O que podemos fazer para proteger as pessoas do calor no verão? Vários estudos têm mostrado que passar algumas horas em locais ferramentos, mas reduz a vulnerabilidade da população ao calor. Um estudo de 2007 estima até que a redução do risco de mortalidade por visitar locais frescos chega a 66%. Várias cidades têm redes de locais frescos. Os cooling centers em Nova Iorque, as Iô de Ferraixor em Paris, os refugios climáticos em Barcelona, espalhados por toda a cidade, em onde as pessoas são incentivadas a passar as horas de maior calor ou então a aproveitar as horas menos quentes do dia. Bibliotecas, museus, igrejas, mosteiros, centros comunitários, centros comerciais, pavilhões polidesportivos são abertos e os seus horários são prolongados para que as pessoas possam buscar neles refúgio. Em Paris, por exemplo, os jardins, parques e até cemitérios ficam abertos durante a noite para que as pessoas possam aproveitar as horas mais frescas. Piscinas, fontes, instalação de expressores em parques infantis e outros locais exteriores são também usados como fontes de arrefecimento. Aliás, a criação destes cooling centers é uma das medidas identificadas no relatório Focus Adaptation 2021 da rede C40, de que Lisboa faz parte. E também Lisboa deve ter uma rede de refúgios climáticos, tanto no imediato, para agora, já para os próximos dias e durante os próximos anos. Existem muitos espaços em Lisboa que podem receber pessoas e servir-se à guarda nas horas de maior calor, como bibliotecas, museus, pavilhões, piscinas municipais, edifícios municipais e que poderiam ser anunciados imediatamente como refúgios climáticos, incentivando-se a população a buscar neles refúgio, durante estes dias de calor mais intenso de julho e do verão de 2022. E depois, durante os próximos anos, a cidade de Lisboa deve implementar uma rede sólida de refúgios climáticos, diversificando os locais que servem de refúgio, de forma a cobrir toda a cidade e a servir toda a população, que garantam tonsas condições de acessibilidade e que estejam a menos de 10 minutos a pé de uma caminhada. Além disso, também, e à semelhança do que é feito com o acionamento do plano de contingência para pessoas em situação de sem-abrigo perante tempo frio, Lisboa deve também ter um plano de contingência para dias mais quentes, prevendo-se medidas excepcionais, como o alargamento de horários, abertura de espaços que sejam refúgios climáticos ou a intensificação dos contactos com os municípios identificados como vulneráveis ao calor. Já dizia António Guterres, as alterações climáticas estão a avançar mais depressa do que nós, nós temos de agir, mas temos de agir de forma a garantir que reforçamos os laços de comunidade. Não podemos achar que nos isolemos cada vez mais e por isso é tão importante investir no espaço público e rapidamente, plantar árvores, sombrear ruas, investir no edificado, levantar pavimentos que absorvam o calor e também garantir uma rede de refúgios climáticos. Uma rede de refúgios climáticos perto de casa de cada um dos municípios de Lisboa para garantir o abrigo do calor, mas também para garantir que o calor não confine as pessoas em casa, isolando-as, mas continua a haver locais de estar e de convívio mesmo em dias de calor. Muito obrigada.